Olha a pedra aqui, olha. Pega as pedras e joga tudo em cima dele, já que ele tá aqui, olha. Olha o menino, vem da puta. É aqui! É aqui! É aqui! A barriga tá ali! Minha garota tá aqui! Minha garota tá aqui! Ô Camila! Cê tá algum em você? Desculpa! Manda, segue! Manda, segue! Fala! 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 Não sei que cê tá por dentro! Troca por fora, Manda! Ai! Ele jogou! Ele jogou tudo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vai! Fala! 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 E manda a mão! Nossa, mas o que eu der jeito daí? Inglês! Nojenta! Não! Tá louco! Filma ali o custo ali, ó! Tá vendo? Filma isso! Ah, tá que cê manda aqui! É, moleque aqui! É o Tota agora! Já foi! É isso! Pegando pedra! Pega o Tilda! Segura! Segura! Que não dá pra me segurar os dois! Quer cruzar o Tilda! Não, não quer dizer o Tilda! Tem o que essa louca? Tilda! Tilda! Não, não vai ficar com isso! Tilda! Agora eu quero ficar com isso! Tilda! A gente chamou de pedaça de coisa agora! Ali, ó! Na vermelha, ó! Vai ficar com os carros aí, pai! Só não tá quieto, vai ficar com os carros! Ai, ó! Vai ficar com os carros! Tá quieto! 3 minutos já! Obrigado.